As minhas limitações Dizem que eu não sou capaz Dizem que eu não vou vencer Não é a minha força Mas sim, em nome do meu Deus Dizem que eu não vou dar mais Dizem que eu não vou vencer Não é a minha força Não é a minha força Mas sim, em nome do meu Deus Não é a minha força 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL